A Copa Aspo Ciron está prestes a acontecer novamente, embora tenha ficado alguns anos sem a realização dos jogos. E eu estou aqui com o Edinho PC, presidente da Aspo Ciron aqui de Rolim de Moura, que vai falar com melhores detalhes a respeito do que é a Copa Aspo Ciron. Um grande evento está retomando. Conversa com o nosso amigo Arthur e toda a diretoria da Aspo Ciron, resolvemos voltar o evento e vamos voltar em grande estilo. Vamos dar uma premiação bacana para os jogadores que vão participar do evento. Troféus, medalhas e vamos fazer um evento maravilhoso. Esse ano agora nós vamos fazer no primeiro semestre. E se Deus abençoar, Deus vai abençoar. O ano que vem a gente vai fazer no segundo semestre. Doutor Arthur, como é que ficou esse resultado deste congresso? Então, Almir, inicialmente estendemos convite para as equipes, participantes, e até com uma certa surpresa, marcamos a data do congresso técnico para ontem, e tivemos ali a presença de confirmação de praticamente 10 equipes. Nove restaram confirmadas, uma está para definir até hoje, e dividimos em duas chaves de cinco equipes. Na chave A ficou a equipe do Conde, Gosto Brasileiro, Murcegão Motos, JK e Vila Nova. Já na chave B ficou a equipe Amigos de Cristo, Meninos da Vila, Real Rolim, Sabão, e a equipe da Max Car, que ainda está por confirmar até hoje. Então, sábado próximo, agora nós vamos estar fazendo a abertura, a partir das 19 horas, lá na Associação da Polícia Civil, ali na saída para a Pimenta Bueno. E a gente gostaria de contar com a presença em massa da nossa sociedade, dos amantes do esporte, para que se façam presentes ali. Essa Copa, como o Edinho disse, é tradicional, vai voltar agora com força, e a gente espera contar com a presença da sociedade, inclusive vocês já também estão convidados para ir lá fazer parte da nossa abertura, tá bom? Tá certo, então, muito obrigado ao Edinho PC, ao doutor Arthur, e no sábado estará acontecendo a abertura oficial da 15ª edição da Copa Aspocirão, com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV.